No AutoPosto Ponte Metálica, em Guará, você conta com serviços de troca de óleo, não é, Dnit? Isso. Aqui no AutoPosto Ponte Metálica, a gente tem o óleo correto, a expressão correta para o seu veículo. Tanto os nacionais e o quartavo. Trocando o óleo do seu veículo aqui, você ainda acumula pontos no programa Kilómetro de Vantagem, da Ipiranga. E tem promoção. Como que é, Dnit? Isso mesmo. Nós temos promoção para o nosso cliente. Vai assistindo R$ 20, pega um cupom e todo último sábado do mês tem um tanque cheio. E qual é o endereço do posto? O AutoPosto Ponte Metálica fica na Praça Martim Afonso, número 78, centro do Guaratinguetá. Promoção você só encontra aqui no AutoPosto Ponte Metálica.